A Emater começou a distribuir sementes crioulas para famílias cadastradas no projeto de algodão agroecológico Potiguar, na região de Mossoró. Semente crioula é toda aquela cultivada sem nenhum tipo de agrotóxico e preservada a cada safra por uma espécie de pessoa guardiã. Essas sementes também são conhecidas como sementes da tradição. Elas são adquiridas de fornecedores da agricultura familiar e repassadas para famílias também da zona rural. Nesta semana, a Emater realiza a entrega em Mossoró a cerca de 90 famílias cadastradas no projeto de algodão agroecológico Potiguar. Quem recebe as sementes crioulas, esse ano, serão os agricultores que estão cadastrados no programa do algodão agroecológico Potiguar. Essas sementes vêm, recebemos de milho e feijão para serem feitos os consórcios com o algodão. O consórcio é você plantar o algodão juntamente com o milho e o feijão. Porque no algodão agroecológico não é permitido, nós não implementamos a monocultura, que seria só o algodão. Nós incentivamos a prática agroecológica dos consórcios. Com as chuvas chegando, é bom mesmo se apressar. Só aqui em Mossoró, para a zona rural, serão distribuídos 400 quilos de feijão e 180 de milho. Assim, cada agricultor terá direito a 5 quilos de feijão e 2 do milho. De acordo com a engenheira agrônoma da EMATÉ, Michele Lobato, as equipes estão treinadas para acompanhar o processo de plantação e colheita dessas sementes. Os nossos técnicos, nós acompanhamos desde o cadastro das famílias até essa venda, até levar até a usina para o beneficiamento. Os técnicos estão acompanhando todos esses processos. São feitas visitas ao longo do plantio, visitas de verificação, de orientação para biofertilizantes. Todo esse acompanhamento são feitos pelos nossos técnicos. A entrega coincide com o início da safra do algodão e com o período chuvoso. As famílias cadastradas ao projeto têm até o final desta semana para retirar as sementes que estão no escritório da EMATÉ, em Mossoró. Essa semana mesmo a gente consegue entregar essas sementes, porque a chuva está aí e eles ficam já naquela ansiedade para poder já plantar.